Oi pessoal, tudo bem? O Wallace Lima com mais uma sacada quântica aqui pra você. Espero que você esteja aproveitando esses conteúdos, espero que você esteja pondo em prática também esses conteúdos porque eles são, tem um potencial de transformação incrível, tá? E hoje eu vou trazer mais uma sacada quântica para fazer uma reflexão com você. É o seguinte, treine sua mente para ter uma nova atitude perante a vida se não quiser viver repetindo as mesmas experiências do passado. Gente, isso é a maior verdade que pode existir. É simplesmente você observar o que é que você está vivendo hoje. Quais são os seus pensamentos dominantes hoje? Então é muito comum, é muito comum como o nosso cérebro é treinado em um radazinho para estar verificando as situações e experiências negativas que nós passamos. É muito comum que você esteja nesse momento pensando em coisas que aconteceram no passado. O apegado a experiências que você viveu, a relacionamentos que você viveu, sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos profissionais, sejam de qualquer tipo, entendeu? E o que acontece é que você quando volta o seu radar para o seu passado, você simplesmente deixa de viver no agora. e é no agora que as coisas estão acontecendo. É só no aqui e no agora que você pode dar um novo colorido para a sua vida, tá? Então é necessário, tendo essa consciência, que a gente exercite, que a gente treine. Como você vai para uma academia, né? Você quando vai para uma academia, você vai lá e você pode levantar uma halteres e aí você daqui a pouco vê seu músculo evoluindo, porque são ali novas proteínas que estão se desenvolvendo em função daquela repetição. O seu cérebro é exatamente assim. À medida que você repete um novo olhar para a sua vida, uma nova perspectiva para a sua vida, você vai exatamente treinando o seu cérebro a se moldar. Você pode escolher uma nova habilidade, tocar um novo instrumento, você vai fazer alguma coisa nova, você precisa sair da mesmice. Esse negócio de a mesma coisa, isso não existe, porque na verdade todo dia as coisas estão mudando. Ou você se movimenta nesse sentido, ou então você vai repetir o passado e aí essa história de que é todo dia a mesma coisa, é porque você optou em viver uma vida estagnada e vida estagnada significa uma vida que você vai terminar adoecendo, porque você está contra o fluxo, o fluxo da existência, que é o movimento eterno, é o aperfeiçoamento eterno, é a evolução eterna. Então, se você está estagnado ou estagnado em algum aspecto da sua vida, trata de se movimentar, trata de dar um novo colorido, porque a gente está aqui exatamente para evoluir a cada dia, para ser uma pessoa melhor a cada dia. E uma pessoa parada, estagnada, reclamando, se queixando, se vitimizando, naturalmente que as coisas não vão acontecer para que ela evolua, tá bom? Então, está aí a ideia, põe em prática, deixe um comentário, curta a nossa, curta esse vídeo, assine o nosso canal para que você possa receber conteúdos relevantes todos os dias e dê um pulo lá na nossa página, o portal saúdequantum.com.br para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossos livros, DVDs, enfim. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá! Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo. É muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!